Bom, galera, antes de começar, né, a porradaria, o farm, tudo aquilo, tá ligado? Todos nós, todos nós não, né? Faltaram três pessoas. Alguns de nós se reuniram aqui... Meu Deus, cadê o outro que sumiu? Ah, tá. Alguns de nós se reuniram aqui pra gente fazer a votação do bagulho do Crimson. Tive, assim, teve o voto dos inscritos já, que foi pra banir o Crimson do guerra, e dos próximos dois ou três guerras, deixando bem claro. Porque, bom, Crimson, aparentemente, tu usou sim, hack, tu usou sim, autoclique, não tem o que, tipo, não comprove isso. Porque tá no vídeo de todo mundo, no meu vídeo tem, no vídeo do Veneno tem, no do Crazy tem. Então, tipo, tá no vídeo de nós três, tá ligado? Que você usou autoclique. Tipo, no do Crazy tá nítido também, no do Veneno também, no meu tá totalmente nítido que tu usou autoclique, mano. Todo mundo sabe que autoclique, bom, é um hack, tá ligado? Todo mundo tá ligado disso? Eu até expliquei no meu vídeo que eu falei, mano, não teria problema se você tivesse, sei lá, com um problema no braço e tal, seu braço tá doendo, sua mão tá doendo, e você vira assim e fala, olha, galera, eu vou fazer um autoclique e, sei lá, eu vou clicar, vou mostrar pra vocês quanto clique eu faço por segundo, e vou fazer um autoclique um pouco abaixo disso. Porque a gente até entenderia, ninguém aqui quer que, tipo, que você, sei lá, perca um braço pra ganhar um guerra. É, mas o cara colocou 50 cliques, né, velho? Não, não, mas o cara, mas, mano, ele tava quebrando, no meu vídeo, no meu vídeo aconteceu isso, ele quebrou o meu escudo em um segundo quando eu chifitei. Eu chifitei e ele quebrou, insta. No meu ele quebrou a armadura. É, então. Mas é a força, é a força do modo. É, 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 cara, nenhum modo quebra uma armadura em um segundo, velho. Muito menos, assim, um escudo tão rápido, mano. Em um segundo, não. Não, assim, talvez o escudo possa ser que quebre, agora a armadura é impossível. Se o Crazy falou que quebrou a armadura, é muito difícil. A armadura nenhuma quebra em um segundo de modo, cara. Nem o Homem-Aranha cósmico faz isso. Você tem noção do quão nível de bizarro tava o seu hack. Então, bom, Crimson, a gente, eu tinha, eu tinha, eu tinha conversado aqui com o pessoal, e, bom, muita gente, muito inscrito, não quer você participar do lugar, cara. Oxi. Tá ligado? Eles não querem mais você participar do lugar, quer que você seja venido por uns três guerras seguidos. Só que, assim, mano, a gente é teu amigo, tá ligado? Todo mundo aqui é amigo. Então, vamos chegar numa conclusão, assim, você não rouba mais, tá ligado? Mano, se tu roubar, tu vai tomar ban na próxima. Esse aqui é o segundo aviso, o terceiro aviso é ban, entendeu? Então, assim, tu não rouba mais, mas esse segundo aviso aqui, você vai ter todos os itens queimados, mano. Ele já tem até uma lava que o pessoal colocou, e você vai queimar todos os teus itens, sem deixar nada, mano, nada. Seu Ender Shast tem que ficar vazio, se você tiver Shuker tem que ficar vazia, você não vai ter nada no inventário, pode queimar tudo. Ou, claramente... Não, não adianta, Cris, não tem explicação, cara, foi mal. Não adianta, não vem ter desculpa, não, que se vier de desculpa vai ser feio, o pessoal vai querer que você seja banido, mano. Aí vai ser pior ainda, mano, se tu vier de desculpa, porque o bagulho tava na cara que você tava usando, mano. Não adianta vir de desculpa, não. Mano, é porque eu tava com o dono braço, velho. Ah, beleza. Aham, e colocou 50 cliques por segundo, claro, beleza. Eu pego 100, velho, eu pego 100. Ah, tá bom, meu. Você é o rei do PVP, relaxa, mano. E só agora a gente foi descobrir isso, relaxa. Eu demorei pra falar isso aqui, velho. Você é o rei do PVP. Ô, vem cá, você tem que pegar o que tá no Ender Chess também, quem mata? É, então, isso é tudo que tá no Ender Chess, mano. Ah, vai fazer eu jogar fora isso aqui também? Não, pula, vai. Claro, eu rodo tudo, tudo. Você até pula aí também, só por precaução. Ah, mano. Já me deixou alguma coisa aqui. Pode jogar tudo, 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 mano. Esse aí é como se fosse uma redenção, tá ligado? Agora você é um homem limpo, mano. Ah, mano, não tem mais nada aqui, velho. Agora, não, joga tudo. Aê, agora ficou bonito. Nossa, queimou literalmente tudo, cara. Porque sobrou só um bagulho de netherlito que é bugado ali. Bom, queimou literalmente tudo. Bom, então assim, Cris, um combinado aqui entre nós, tá ligado? O pessoal não queria que você participasse, deixando bem claro, muito, muito claro. Tavam pedindo pelo seu banimento. Mas assim, como a gente, todo mundo aqui é amigo, a gente vai te dar uma segunda chance, mano. Então assim, não roube, velho. Porque se tu roubar agora, você vai tomar ban da série e vai ser ban só de um guerra, mano. Vai tomar ban dos próximos guerras. Não, não gosto de abraço, sai fora. Bom, então é isso aí, rapaziada. Cada um pro seu canto, 5 minutos, PVP, 11, sem dar uma porrada no Cris pra ele aprender a parar de roubar. Vambora, é nóis. Vamos, 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 vamos. Bom, galera, é isso que eu falo. Não roubem no guerra que olha o que acontece. Mas enfim, rapaziada, estamos em mais um vídeo de guerra. Então antes de começar o vídeo, deixe seu like. Daí meu motivo tá trazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, inscreve-se no canal, ativa o sininho. Eu tô com essa trilha de por dia pra você não perder nenhum dos vídeos. E galera, hoje é o dia que o jogo vai virar, mano. Sim, o jogo vai virar. Aí vocês vão falar, por que o Cris o jogo vai virar? Galera, eu vou tá fazendo, sabe o que? O Homem-Aranha Cósmico. Sim, eu acho que eu vou tá conseguindo fazer. Na real, não sei. Eu dei uma farmada um pouco. E eu não sei se eu vou tá conseguindo. Ó, só pra mim ter, por desencargo de consciência, eu quero ver o que eu preciso pra fazer o Homem-Aranha Cósmico. Esse eu já tenho. Acho que o Homem-Aranha PS4 eu não tenho. E esse eu tenho. Tá, vamos só tá conferindo aqui se o Homem-Aranha PS4 eu tenho. Calma, calma, calma. O Homem-Aranha PS4 tem. Então pega o PS4. Pega esse, pega esse. E pega esse. Acho que é isso, né? É só 16 que eu tenho, né? Então vamos tá pegando aqui, fazendo o Homem-Aranha Cósmico e... Bem. Mano, cadê? Cris tá olhando pra mim? Olha isso, Crisão. Legal, né? Da hora. Tá bom, mas eu vou tá usando ele hoje. Eu acho que eu vou tá usando ele hoje. Mas, como o Cris roubou, eu não vou dar Deus sem bionte não, Cris. Tom, carnificina aí pra você, tá? Só porque você roubou. Se você não tivesse roubado, daria o Deus sem bionte. Mas, enfim. Galera, eu quero fazer o Homem-Aranha de Manopla, tá? Só pra ter aqui um ponto de cargo. Ah, é bem fácil fazer. Eu acho que é um pouco fácil fazer. E talvez eu vou tá tentando fazer o Homem-Aranha. Deixa eu ver. Hum, eu não tenho... Ah, tenho sim. Caraca, tá. Eu acho que eu consigo fazer os feitos em casa. Pra fazer os feitos em casa, eu preciso de... Ah, só esse negocinho aqui. É, galera. Talvez, talvez eu consiga fazer os feitos em casa. Não sei se eu vou tá conseguindo fazer. Eu acho que não. Então, um feito em casa eu consigo. Bom, um feito em casa eu consigo. Eu vou tá fazendo, então, o feito em casa do UCM. Beleza. O do UCM. E o que mais eu preciso pra tá upando ele pro outro? Eu preciso daquele Mega XP, né? Eu não sei se eu vou ter o Mega XP. Ah, tenho 40 safe. Então, eu vou tá usando esse 40. Vamos tá fazendo aqui o UCM. E agora, vamos ver se eu consigo. Aranha de Ferro. Bom, tá praticamente feito aqui já um modo. Então, pra tá fazendo ali o outro. E o que mais eu vou fazer? Ah, eu tenho dois deus simbiontes pra tá usando. Como os modos reserva, né, galera? Eu vou precisar, sabe mais o quê? Matar mais alguns bandidos, velho. Bom, matando alguns bandidos, eu acho que eu já consigo ficar bem... É, um hit agora. Ah, tô com o Lucky Block. Eu não abri. Vamos tá abrindo, né, galera? Antes da UPP1, é bom eu tá abrindo aqui. Vai saber ver algumas capes que eu uso, né? Hoje eu vou usar, galera. Hoje eu vou usar. Hoje eu vou pra treta. Hoje eu vou pra chincha. Beleza. Vamos tá pegando aqui tudo. Bom, se não vir nada nas minhas capes, eu ia deitar e chorar, galera. Mas espero que venha, mano. Bem, nossa, nice. Eu tô com sorte de capes nesse guerra. Graças a Deus, galera. Não vou reclamar, né? Se Deus quer sim, né? Muito obrigado. Seu pai. Só gratidão. Beleza? Tá, eu tô com bastante armadura também. Então vai ser muito safe. Cara, se vir mais... Nice. Nice demais. Nossa senhora, 11 capes. Se vir mais uma capes, eu falo, mano. Eu tô muito surtido, velho. Eu tô muito surtido mesmo. Se vir mais uma capes. Calma lá. Não. Vamos ver. É, sem capes, galera. Sem capes. Beleza. Não tem problema não. Vamos tá matando, então, esses bandidos aqui. Pô, é bandido, né? É bandido. Oxi. Calma aí. Ah, 11. Beleza. Ah, aqui tem mais? Boa. Aqui tem mais. É, galera. Eu acho que hoje eu vou tá indo de... Hoje eu vou tá indo de Homem-Aranha Cósmico, cara. Hoje eu vou tá muito indo de Homem-Aranha Cósmico, velho. Ah, a gente deu uma nerfada no Deus Simbionte, tá? Muita gente pediu aí pra dar uma nerfada no Deus Simbionte. Então, a gente deu aquela nerfada no Deus Simbionte, beleza? Vou tá andando com 5 capes, galera. 5 capes eu acho que é o suficiente pra eu tá atirando um bom PVP. Cara, eu vou tá de Homem-Aranha Cósmico, velho. Galera, por que eu vou tá de Homem-Aranha Cósmico? Porque eu tô bem tranquilo que eu consigo tá fazendo outro Homem-Aranha Cósmico pra final, tá ligado? Eu tô muito tranquilo. Tipo, eu tenho a noção e falo. Vou conseguir tá fazendo outro Homem-Aranha Cósmico. Então, eu tô com consciência nem pra tranquila. E eu consigo tá fazendo outro Homem-Aranha Cósmico. 31, eu não sei se vai ser necessário. Provavelmente não. Não vai ser necessário, vai faltar bastante ainda. Vamos tá vendo aqui. É, fiz só 3. Galera, eu vou ter que fazer mais um monte desse. Vou precisar de 5, 5 mais 9. 9, 1, 14. Vou precisar de 14. Bom, a matemática tá em dia. Ah, o Crazy tá mais difícil, galera. Deixei o Crazy mais difícil pra matar, tá? Deixei o Crazy e ficou mais difícil pra matar, galera. Você tava falando que tava muito fácil aí na árdua. Então, eu deixei o Crazy um pouco mais difícil aí pra matar, beleza? Então, agora o Crazy tá mais difícil, mano. Opa. Cara, eu vou tá derrotando todos os Crazy possíveis, mano. Todos os Crazy possíveis. Quanto mais Crazy tiver aparecendo aqui, eu vou tá derrotando, tá ligado? Beleza, o Crazy eu vou tá usando tudo, véi. Então, eu não vou deixar nenhum Crazy passar, não, véi. Foi mal, Crazy. Foi mal, eu mesmo. Beleza. Tá derrotando todos os Crazy e safe, galera. Já era? Vamos ver aqui, mais um. Pronto. Ó, sai fora, mano. Verdão. Tá, quanto eu tô aqui, galera? Quanto eu tô? Vamos ver quanto eu tô. 46. Ah, mano, eu não vou atrás de você, não, véi. Tá, eu quero ir atrás de mais bandido, galera. Ir atrás de mais bandido, véi. Bom, os Crazy, os Crazy tá tudo no cantinho do mapa, véi. Beleza, eu tenho que achar, sabe o quê? Um Ender Chest. Achando o Ender Chest, eu vou tá muito bom. Vou tá muito bom. Ah, PVP 1. Ficou 1 agora. Beleza, já achei aqui até o Ender Chest. Então, o que que eu faço? Tá tirando esse modo aqui. Coloca esse modo aqui. E pega esse meu modo. E vamos pra xincha. Beleza, galera. Estúdio Homem-Eranha Cósmico. Mano, vamos. É, agora é a hora, galera. Espada. A espada é fraca, né? Coloca a armadura. Calma aí. Vamos lá. Vamos aqui pra cá. Vamos lá. Colocar outra armadura aqui, galera. Por precaução, né? Espada. Pior que no quesito espada, galera. Só tem espada ruim, né, véi? Vamos tá guardando mais coisa aqui, véi. Como conta de dando essa espada na opa. Tá guardando tudo isso aqui, ó. Não vou deixar pra ninguém, não. Oxe. Só lamento. Só lamento. Vamos tá colocando... É, não precisa. Deixa eu ver. Tá, vou ter que ir assim, então. Só um reserva. Bom, estou de Homem-Eranha Cósmico. Se quem eu ver, eu vou derrotar. Quem eu ver, eu vou derrotar. O Krinzo tava sem nada. O Krinzo tava de... Mano, o Krinzo tava... Sabe do quê? De Canificina, provavelmente. Que eu dei pra ele. Se ele pegou outra coisa, ele roubou de novo. Se ele tá com outra moda, é porque ele roubou de novo. Não é possível. Ah, tem muito bandido aqui, cara. Levar todos os bandidos, véi. Foi mal. Mesmo com o PvP1, eu vou tá levando todos os bandidos. Olha o Inê. Eu vou ficar aqui parando nele. Ele não me viu? E aí? Sei lá o que esse doido quer. Sei lá. Sei lá o que esse doido quer. Beleza. Acha, acha. Achei o Ender Chast principal. Achei o Ender Chast principal. Tá, ele tá ali quietinho. Tá, ele tá me pegando. Não sei se é isso que ele quer. Não sei se é isso que ele quer. Mas devia ser. Se ele tá me matando porco. Tá, ele tá ali quietinho, mano. Eu não sei se eu compro briga com ele, galera. Sendo bem sincero, mano. Acho que eu vou comprar uma briga com o Inê. Não sei, mano. Se ele deve tá mais forte do que eu. Ah, galera. Acho que eu vou comprar uma briga com o Inê. Será que eu compro briga, velho? Ah, velho. É, eu ajudei ele a fazer o modo dele. Ele me ajudou no início. Estamos quitos, né? Eu vou ficar aqui na frente dele. Ele não quer me bater, velho. Mano, é muito estranho ele não querer me bater. É muito estranho. Por isso que eu não tô querendo ir pra cima do Inê, tá ligado? É muito estranho. Eu acho que ele tá sendo muita gente boa comigo. Tipo, eu acho realmente estranho. Ele não querer me bater, tá ligado? Normalmente ele iria me amassar, velho. Será que ele tá com medo? Galera, comenta aí o que o Inê fala no vídeo dele, velho. Tipo... Ai, eu saí um pouco sem querer, galera. Eu de verdade, eu não faço ideia do que o Inê tá querendo. Tipo, mano. Juro, eu não faço ideia. Não faço ideia. Eu queria tá sabendo o que que é. Eu, na real, queria tá tirando um PVP com ele. Ah, mano. Eu acho que eu vou tirar um PVP com ele. Eu vou forçar esse PVP, tá ligado? Acho que eu vou forçar esse PVP porque... Velho. O Inê tá com o Homem-Aranha Cósmico. Se eu pego o Homem-Aranha Cósmico dele, eu nem precisar fazer outro. Porque eu vou fazer o de Manopla, que já tá feito praticamente, pra fazer outro Homem-Aranha Cósmico. E ter dois. Porém, se eu pego o do Inê, eu vou ter três Homem-Aranha Cósmico, entendeu? São três Homem-Aranha Cósmico. Então... Cara... Ele tá se equipando, velho. Eu não sei o que ele quer não, mano. Véi, que eu não... Mano, eu não faço ideia, velho. Velho, eu não faço ideia, mano. Mano! É... Meu Deus! Mano! O Inê tá esquisito. O Inê tá muito esquisito. O Inê tá esquisito. O Inê... Ai! Mano, o Inê tá esquisito. Não, não, velho. Eu particularmente achei muito estranho. Ele não queria me bater. Ali, olha. Eu achei muito estranho, galera. Bom, eu queria só pegar uma espada melhor, mano. Ah, mano. Olha esse bagulho. Ah, tá na treta aqui. Pode espadar treta, né, mano? Pode espadar treta. Ah, o Inê, mas não. Foi mal, Inê. Tá, tô indo pelo chão. Beleza. Ah, ó. Ai, droga. Tá aqui. Ah, mano. Ah, vou bater nele. O bagulho vai ser, mano. Beleza. Vai ser o esquema. Tá com o machado. O machado deve ser forte. Bom. Quebrei duas coisas já. Três. Quatro. Beleza. Eu tô acertando mais ele do que ele me acerta. Tá. Beleza. E nem andar com a armadura foi o que você me ensinou. Ah, de comemoração. Eu vou esperar o modo passar. Ah, mas eu vou esperar. Mas eu vou esperar muito passar. Cadê? Ah, as caras tão lutando. Ah, eu ia esperar passar, tá ligado? Mano. Mano. Eu vou esperar aqui, filho. Sai daqui, Letro. Já era. Opa. Tá, galera. Vou ficar aqui, mano. Nossa. Quero pegar esse deus simbionte aqui. Beleza. Opa. Nossa, esse modo deus simbionte, mano. Beleza. Eu tinha arrumado ele. Eu não sei por que tá dando... Tá tudo dando assim. Bom. Vamos dar aquela corridinha marota. Tá. Quanto tempo eu tenho de modo? Três minutos. Tá. O tempo de eu voltar, tal. Nossa. Boa. A briga tá boa. Ai, se quebraram o que, meu? Não sei o que quebrou o meu, não. Não. Tá. Eu não sei o que quebrou o meu. Quebrou o pintural aqui. Quebrou o pintural também. Já colocou outro. Então, se tá com a armadura, eu também tô, meu filho. Beleza. Nice. Ele saiu. Ele tá com o bagulho que dá mais dano do que o outro ali, olha. Tem outra armadura. Eu não tenho outro, tá? Esse é o problema. O que tá comendo a maçã, senão eu vou morrer. Tá ligado? Senão eu vou morrer. Se eu não comer essa maçã, eu ia morrer. 4 minutos de moda ainda. 5 segundos de regen. Agora vem. Regen, regen. Boa. Mais 5 segundos. Corre outra. Beleza. O que eu tenho muito ainda. Se acabar, eu fujo, tá ligado? Ele não é bobo. Beleza. Jogamento. Tá, quebrei aqui o peitoral dele. Agora vai ser quem acerta mais, né? Não sei se você tiver maçã. Tem outro. Tá, que... Eu não sei o que quebrou, não. Tô sem nada. Galera, eu vou pegar outra armadura. Vou pegar outra armadura. Ele não vai deixar. Eu ia editar o bagulho. Calma. Regenera. Ah, boda. Nice. Tem muita. Ainda. Quero deixar pra depois, não? Senão eu vou ficar até amanhã, velho. Ah, já que ele quer vir. Já que ele quer vir, né, galera? Quanto tempo de modo? Faltam minutos. Já que ele quer vir. Tem muita armadura, galera. Vamos comer outra aqui. Tá, se acabar meu bagulho, eu fujo. Se acabar minhas capas, tá ligado? Tá, vai acabar meu modo. O modo é quatro minutos só, galera. É pouco tempo pra um PVP, mano. Tô com muito medo do meu modo acabar no meio, tá ligado? Eu acho que ele também deve estar com esse medo, né? Mano. A armadura faz toda a diferença, galera. Beleza. Regenera, regenera a moda, regenera a moda. Ah, ele tem outra, mano. Tá de sacanagem, velho. Tem outra armadura, mano. Eu vou fazer mais armadura pra mim também. Pera. Eu não sei se ele vai esperar. Eu vou fazer outra armadura, mano. Se ele esperar... Se ele esperar, eu vou fazer outra armadura. Mas eu acho que ele vai ficar na minha bota, mano. Tá, eu vou tentar levar ele pra outro lugar. Mas eu tô fazendo ele gastar toda a armadura, mano. Já até sei o que ele ficou fazendo. Eu tenho diamante também. Esse aqui vai fazer um monte de peitoral. Não sei se ele vai deixar eu fazer um monte de peitoral. Esse é o problema. Eu vou ir pro lugar. Ele tá me seguindo? Ele tá me seguindo? Acho que tá. Ah, ele tá me seguindo. Olha, dá uma regeneradinha aí. Vamos lá. Agora deixa cair. Três minutos. Vai. Beleza. Ah, aqui eu vou morrer. Ele achou que eu comi. Aqui não dá pra enganar mais, não. Beleza. Eu vou pegar mais, galera. Vou pegar mais cap. Vou pegar mais cap. Ah, mas eu não vou perder esse pvp, não. Vou pegar mais cap. Vamos. Regenera rápido, moda. Tá, chega no ender chest. Peguei 16, moda. 16 cap, galera. Tudo ou nada pra arrancar esse modo dele. Ele come a maçã. Deu aquela corridinha. Comi a minha também. Dois minutos. Batei um pouco e depois eu tenho que ativar meu modo. É, eu vou apanhar um pouco. O modo tá acabando. Vou lá pra reativar, galera. Pronto. Beleza. Calma aí, calma aí, calma aí, calma, 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 calma. Reativa o modo. Vai acabar. Vai acabar. Pra não acabar o modo dele, tá ligado? Eu sou justo. Foi. Ah, já bateu? Pô, Anny, tu ser armadura, se dar o primeiro tapa, é muita crueldade. Beleza. Nice. Tá, ali tem outro. Tá. Eu vou dar uma segurada na massa, maçã, normal. Tá, deve tá acabando. Mano, se eu conseguir pegar esse modo dele... Tá, agora com a cap. Tá, beleza. O PP tá insano, galera. Come essa. Modo de três minutos. Tem outra armadura, mano? Caraca, esse maluco tá com... Outras armaduras no inventário. Beleza. Quero tacar com outras armaduras no inventário, velho. Quero tacar com minha armadura no inventário. Tá. Deu. Nice. Pronto. Ele ativou de novo. Nice. Tá aqui. Mano, esse que vai ser eu fazer ele acabar com todas as armaduras. Acho que cap eu devo ter mais, mano. A não ser se ele tiver... Muita cap, né, mano? Mas se ele tiver outra armadura agora... É muita mentira, se ele tiver outra armadura. Beleza, foi no combo. Mano, se ele pegar outra armadura, eu falo que esse louco... Esse cara é maluco. Ai. Se ele pegar outra armadura, eu falo que esse cara é maluco, mano. Eu falo que esse cara é o maníaco do recurso. Mentira. Mentira. Não vai ter peitoral ou não, né? Vou falar que esse é o maníaco do recurso. Ai, você não vai fazer eu gastar tudo isso de recurso, não, velho. Pra não te matar. Ele reativou o modo. Pra não te matar. Sinal humildo. Ele me deu um perdido. É. Ele me deu um perdido. Ah, fi, ó. É guerra, fi. Foi você que me ensinou isso. Vai fazer outra armadura um caramba. Beleza. Eu não quero essa sua armadura aí, não. Ele quer fazer muita outra armadura. Pronto, fiz uma pra mim. Vai, faz calça, faz calça, faz calça. Beleza, calça. Bom, se eu estiver gastando os recursos dele, é o que importa. Da espetoral. Quem é esse louco? Não sei quem é, não. Esse modo quebrado, mano. Mano, eu vou guardar pro Inê, tá ligado? Olha, eu vou apertar. Inês incorreu. Ah. Inês incorreu. Vou provocar, né, galera? Provocar. Qual tempo? Três. Puta, mano. O PP foi insano de bom, galera. Mas eu vou guardar minhas capas. Final. Guardar minhas capas. Nossa, velho. Nice. Tirei um PV pensando com o Inê. Tudo que eu queria, cara. Eu devo ter feito ele gastar um pouco de recurso. Eu devo ter feito muito ele gastar um pouco de recurso, galera. Mas, mano, não ia ter problema, tá ligado? Caraca, moleque. Esse bagulho foi da hora, mano. O PP foi bom. Valeu, Inê. Ah, vamos dar um coraçãozinho. Agora. Mano, ele deve... É só essa dica. Vou falar. Vou apertar, né? Você tem mais de 20 também. Ah, não vi. Você tem que... Ele tinha umas minhas armaduras. Calma aí. Calma aí. Ah, galera. Eu acho que eu vou encerrar meu vídeo, tá ligado? Já tirei um PVP legal. Gostei. Tudo que eu mais queria era tirar um PVP legal. Tudo que eu mais queria era tirar um PVP legal, mano. Caraca, eu tô muito feliz, mano. Tô muito feliz porque eu consegui tirar um PVP legal. Eu vou estar guardando, meu Deus. Simbionte. Não, meu Deus. Simbionte não. Esse é o meu Aranha Cósmico. E vou estar com o Deus. Simbionte. Tudo que eu mais queria era um PVP legal. E eu consegui fazer um PVP legal, galera. Caraca, eu tô muito feliz. Mas, rapaziadinha, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem no botão de gostei. Se não for inscrito, inscrevam-se no canal. O sininho tá passando três vídeos por dia pra você não perder nenhum dos vídeos. E, galera, que PVP insano, cara. De verdade, eu gostei muito desse PVP. Mano, eu gostei demais. E comentem, por favor, quantas CAP o INE tem, beleza? Comenta muito, por favor, quantas CAP o INE tem. Só isso que eu preciso. Muito obrigado a todos. Um forte abraço. Valeu, falou e tchau. Fui, rapaziadinha. Até o próximo vídeo. É nóis!